Realmente aproveitar o momento, aproveitar a vitória, não tem essa de comemorar pouco não, a gente tem que valorizar ao máximo. De fora, parece que a corrida é relativamente tranquila, mas lá dentro a gente sabe que é duro, especialmente naquele momento, aquelas últimas 10 voltas sozinho ali, começa a ouvir um monte de barulho no motor, no pneu, acha que quebrou, já começa a entrar umas paranoias, mas deu tudo certo, estava ótimo e hoje a gente foi muito feliz no nosso resultado, mas a gente não faz nada sozinho, então minha equipe, o pessoal que não mede esforços em nenhum momento, em nenhum momento, dentro e fora da pista, muito obrigado a eles. Agora vem a primeira vitória, o que muda, qual o próximo objetivo, como é que você pensa a sua carreira dentro da categoria a partir de agora? Continuar tentando melhorar a cada dia, melhorar como pessoa, mais do que tudo, porque eu acho que a melhoria dentro da pista, ela começa fora dela, então seguir aprendendo, é claro que o nosso objetivo final é ser campeão dessa categoria um dia. Difícil vir esse ano, a gente não começou o ano muito bem, mas é uma escada, o importante é ir recolhendo esses tijolinhos para montar a casa no final do dia.